...racial em as escolas. Bom gente, e esse foi o nosso giro de hoje, aqui na sua TV Aralí. Olá, seja bem-vindo a mais um Chico de Notícias aqui na sua TV Aralí. Vamos girar, começando pela TV Brasil. Lula embarca para a viagem oficial à China. O Lula que estava já com essa viagem marcada, mas que não pôde ir devido a uma pneumonia. Agora ele embarca e a expectativa é de que o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, ocorra no dia 14 de abril. Agora vamos para a Carta Capital. Nós vamos falar sobre Bolsonaro. Em sigilo, Bolsonaro apresenta alegações finais em processo que pode torná-lo ineligível. Você vai entender tudo sobre essa matéria na Carta Capital. E agora o nosso giro é em Pernambuco. Diário de Pernambuco ressalta. Raquel reúne secretariado e apresenta diagnóstico da gestão. Esse é um balanço dos seus 100 dias de governo. Agora vamos falar sobre educação. Escolas de Pernambuco. Governo define novas medidas de segurança após mensagens nas redes sociais. Essa matéria está no JCNE10. Ainda com a temática de educação, candidatos poderão pedir isenção da taxa do Enem a partir do dia 17. E agora nós vamos falar de algo inovador. MEC abre inscrições para curso gratuito online com certificado sobre igualdade racial nas escolas. É bom que você dê uma olhadinha nessa matéria que está no horabrasil.com.br. Já pensou em fazer? Serão quatro módulos e você vai entender mais ainda a respeito de igualdade racial nas escolas. Bom gente, e esse foi o nosso giro de hoje aqui na sua TV Araripe. MEC abre inscrições. MEC abre inscrições. MEC abre inscrições. MEC abre inscrições. MEC abre inscrições.